Podes aprender. Todos gostamos de aprender coisas novas e aqui aprende-se. Esta é uma das academias da escola AIA Dança, onde se aprende sabem o quê? A dançar, claro. Assim que entramos, sentimos logo a vontade de dançar e basta observar uma aula como esta para ficarmos logo prontos para abanar as ancas. Podemos escolher dança contemporânea que está dividida por idades para adultos, para jovens e para crianças. Ou então o ballet clássico, que nasceu nas cortes italianas do século XV e viajou até aos dias de hoje mantendo a tradição e a elegância próprias desta arte. Se preferirem, também podem dar um passinho de dança espanhola. Ou neste caso, bater um pezinho ou os dois repetidas vezes. AIA Dança tem escolas em Sintra, Loures, na Pontinha e em Santa Iria. Para mais informações, consultem o site em aiadanca.com Já não têm desculpa nenhuma para não levar a vida a dançar. E aí E aí E aí E aí